É docinho de leite achocolatado da Miriam Marlietti MB Docinho de leite achocolatado da Miriam Marlietti MB Fui Então pessoal vamos ver quanto copo tipo americano que vai dar aqui Aqui um Um copo tipo americano Agora eu vou fazer o segundo Aí eu vou abrir os outros dois pacotinhos lá que tá fechado Dois Aí eu vou abrir e colocar aqui Aí vejo quantos copos e já volto pra falar quantos que deu Então pessoal A quantidade que eu tinha De leite em pó Deu exatamente oito Oito copos desse aqui Que é a medida de um copo americano Oito copos tipo americano Deu exatamente oito copos de leite em pó Então pessoal voltando Agora deu oito copos tipo americano Agora eu vou colocar Um achocolatado Um pacotinho desse de quatrocentas gramas De achocolatado Vou colocar um pacotinho desse Fechado de quatrocentas gramas De achocolatado Voltando Vou colocar o pacotinho Todo Agora vou misturar bem Então pessoal Agora vamos misturar bem Misturando bem Então pessoal Já mexi bem aqui Agora eu vou colocar Quatorze copos desse Tipo americano De açúcar Bem medido Quatorze Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Eu vou trocar Para o caldeirão Já Eu esperei Achei que ia dar Aqui né Vou ter que trocar Para o caldeirão Eu achei que ia dar Para colocar pelo menos O ingrediente aqui E não deu Só um minutinho Eu já volto Então pessoal Vou transferir Para esse caldeirão Para continuar Transferido Agora continuar Colocando O açúcar Então Aqui ó Já coloquei Onze Agora Doze Treze Quatorze 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 copos Desse De açúcar Quatorze Copos Desses De açúcar Quatorze Tipo americano Agora eu vou mexer Bem E já volto Já misturei bem Aqui Misturei bem No meu caldeirão Os Oito copos De leite Oito copos Tipo americano De leite em pó Um pacotinho De quatrocentas Gramas De achocolatado E quatorze Copos De açúcar Tipo americano Agora eu vou adicionar A água Então pessoal Vou colocar Cinco copos Desse Tipo americano Para começar E depois que misturar Vamos ver Se vai precisar De mais Então eu vou colocar Os cinco copos De água Desse E já volto Aqui está Com o quinto copo De água Nossa Que bem Agora eu vou misturar E vamos ver Se vai precisar De mais água Misturar bem De mais Eu vou colocar só mais um copo de água, pessoal. Aí vai inteirar seis copos de água. Seis, o sexto copo de água. Agora mexer bem. Bem mexido. Agora eu vou levar ao fogo. Vou segurar aqui para não cair. Vou levar ao fogo. Mostra ele do fogo. Fogo caído. Fogo alto. E vou mexer até ferver. Mostra aqui dentro. Então, pessoal, vou mexer até ferver. Aí quando ferver, tem que baixar o fogo. Aí quando começar a ferver, eu mostro para vocês como é que está. Mostra aqui dentro. Então, pessoal, já passou uns cinco minutinhos e ainda não começou a ferver. Ah, como que já está. Está querendo ficar como um mingau, mas ainda não está fervendo. Antes dele ferver, pessoal, não precisa ficar mexendo o tempo todo. Você fica mexendo assim de pouco e pouco. Você vai mexendo. Mas não precisa ficar o tempo todo. Só depois que ferver que tem que mexer o tempo todo. Aí não pode parar de mexer com o fogo baixo. Mas por enquanto está o fogo alto e ainda não ferveu. Aí o que eu faço? Aí eu vou mexendo de minuto em minuto. Eu venho, mexo e depois eu tampo aqui, ó. Entre assim, ó, com um pouquinho aberto. Para não, se acontecer de ferver, não derramar. Aí sim, aí entre aberto e não ferve, ok? Aí daqui a pouco eu mostro de novo se ferveu. Daqui a pouco já ficou só uns cinco minutinhos. Daqui a mais uns cinco minutos eu mostro novamente, ok? Então, pessoal, é voltando aqui, já começou a ferver. Aí eu vou baixar o fogo, né? Baixo o fogo aqui. Fogo baixo. E agora eu vou ficar mexendo. Olha, está fervendo. Agora eu tenho que ficar mexendo até dar o ponto. Vamos virar um mingau grosso. Que gostoso. Aí eu vou ficar mexendo aqui. Aí depois mostra o ponto. Mostra aqui dentro. Aí depois mostra, ó. Está bem grossinho como um mingau. E quando der o ponto, né? Foi, ele levou, acho que, uns quinze minutos para ferver. Uns quinze minutos para ferver. O que é o bebê? Para ferver. Aí depois eu falo o tempo que eu vou fazer. Eu só vou ficar aqui mexendo. E depois eu falo, quando der o ponto, eu falo o tempo que eu fiquei, o tanto de tempo que eu fiquei mexendo, ok? Então, até daqui a pouco. Bom, está só aqui dentro. Então, pessoal, olha como é que está. Já está bem grosso. E já tem com, já está com quarenta minutos aqui no fogo. Está com quarenta minutos, mas ainda não está bom. Então, eu acho que ele vai ficar ainda mais uns vinte minutinhos. Acho que vai ficar mais ou menos uma hora aqui. Vai dar o total de uma hora. Então, daqui a vinte minutos eu mostro de novo, ok? Então, pessoal, agora meu doce já está com exatamente uma hora no fogo, no fogo baixo, mexendo. E está já quase no ponto. Eu tenho que, acho que vai ficar só mais uns minutinhos aqui. Tentei começar a desgrudar daqui do caldeirão. Então, ele está com uma hora no fogo baixo. E daqui mais uns dez minutos, eu mostro para vocês tirando o fogo. Então, pessoal, agora deu um ponto, ó. O ponto é esse, que quando você mexe, desgruda da panela. Agora eu desligo o fogo. Desligando o fogo, né? Desliguei o fogo. E agora? Agora que eu desliguei o fogo, pessoal, tem que colocar 200 gramas de margarina. 200 gramas aqui, ó, de margarina, manteiga. 200 gramas. Ou uma colher de manteiga rasa para cada copo... para cada copo de leite. Copo americano de leite em pó. Uma colher de manteiga para cada copo de leite. Ou, nessa quantidade aqui que eu fiz, pode ser 200 gramas de margarina. Nessa quantidade aqui. Agora é só... Aí agora é só mexer bem. Até começar a dar uma esfriada para jogar na forma untada com óleo ou manteiga. Eu untei com óleo. Aí dá uma mexida. Até dar uma esfriada. Vê que ele está bem grosso, né? Aí ele vai começar a endurecer. Então, eu vou mexer aqui até esfriar. E já volto com ele dentro da forma para vocês verem. É só despejar. Quando ele vê que ele deu uma esfriadinha, você mexe pelos 5 minutinhos. Aí já... É misturando bem com a manteiga. Aí já pode despejar dentro da forma untada. Já pode despejar dentro da forma untada. Aí é só despejar. Aí eu vou mexer aqui os 5 minutinhos, vou despejar na forma e já mostro para vocês como é que está, ok? Então, aí já... Então, pessoal, aqui, ó. Já coloquei na forma untada com óleo. Esse é o meu doce de leite achocolatado. Então, eu usei 8 copos de leite. Eu usei 8 copos de leite. É... Um pacotinho de 500 gramas de achocolatado. E 14... É... 8 copos americanos... Então, rep... Então, repetindo. 8 copos americanos 8 copos americanos de leite em pó. É... Um pacotinho de 400 gramas de achocolatado. E 14 copos americanos de açúcar. O açúcar da sua preferência. E 6 copos americanos de água. Mexe, mistura bem, leva ao fogo. Esse daqui levou mais ou menos 1 hora e 15 minutos pra ficar pronto. Com 15 minutos começou a ferver. E depois 1 hora no fogo baixo. Até dar o ponto bem grosso desgrudando da panela. Bem grosso desgrudando da panela. Aí agora eu vou deixar esfriar. Ver que ele tá firme e duro. Pra poder cortar ele. Aí depois eu volto cortando o meu doce de leite em pó achocolatado. Até já. Fui. Então pessoal aí vocês deixa ficar morno. Doce não deixa esfriar muito. Deixa ficar morno. E aí vocês faz o doce de vocês no formato que vocês quiserem. Pode ser uma bolinha. Pode ser bolinhas. Bolinhas. Pode ser bolinhas. Ou quadradinho. Ou assim mais compridinho. A família toda vai fazer a festa. Aí eu vou terminar aqui de enrolar e de cortar. e já mostro pra vocês. Então pessoal como eu falei né a gente pode fazer esse docinho do jeito que quiser. Você pode cortar em pedaços né e deixar secar assim. Pode fazer assim. Pode fazer do jeito que você achar melhor conforme a textura que ficar o seu. né cada um dependendo do material que usou dos ingredientes acaba ficando de um jeito. Só que o jeito que eu mais gosto é esse né pra fazer bolinhas igual o brigadeiro né aí a gente vai aqui ó passa no açúcar né a gente vai aqui passa no açúcar tem que passar no açúcar se você for colocar numa forma você forra ela com açúcar senão ele gruda um no outro né mostra aqui dentro só aqui dentro né passa no açúcar e vai colocando num na tigela na vasilha que você for que você for deixar como eu falei né criança ama esses docinhos ele fica com tipo um como se fosse um tipo de um caramelo outras pessoas falam que fica parecendo aquelas balinhas de de café mas eles não tem nada de café aqui não aqui é só o leite em pó quando eu falei e o achocolatado aí você passa aqui ó igual fosse uma espécie de brigadeiro mesmo e vai fazendo aí eu vou terminar aqui de enrolar tudo e no final eu mostro como ficou pra vocês né aqui ó ainda tem metade na minha forma aqui pra me enrolar e no final eu mostro pra vocês o tanto que deu tudo ok até mais então pessoal eu resolvi deixar as minhas maioria como bolinha mesmo eu vou deixar a maioria como bolinha você tem que polvilhar pra não grudar polvilhar a vasilha que você for usar com açúcar e também mostra aqui e também passar elas no açúcar ó passando aqui no açúcar mas se você não passar no açúcar ele gruda pessoal a criançada ama essas bolinhas até os adultos amam esse doce de leite achocolatado e são perfeitos pro dia a dia da criançada até nosso amiz ele é um doce de leite achocolatado mas é com o gosto é como se fosse um tipo de caramelo eu resolvi deixar o meu a maioria vou deixar assim mesmo esse é o meu doce de leite achocolatado faça o de vocês eu amo é delicioso delicioso esse meu doce de leite achocolatado fiquem com Deus esse é o meu faço de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo fui docinho de leite achocolatado da Miriam Marliette MB docinho de leite achocolatado da Miriam Marliette MB fui doce de leite me me me